Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel, eu sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, galera, e hoje estou aqui com mais uma super, super música do Brasil. É isso mesmo, Legião Urbana. Se fiquei esperando, meu amor, passar. É isso mesmo, é a música que temos aqui hoje, já muito pedida, muito pedida aí pelos inscritos do canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe a sua sugestão e, claro, passe pelo Instagram. Porque por lá você pode pedir muita coisa e pode falar comigo, pode lá deixar um olá. Eu sei que agora estou em dívida com algumas pessoas que ainda não respondi do fim de semana, mas já, já, já vou dar lá uma vista de olhos, ver aí as suas sugestões e por aí vai. É isso mesmo, galera. Muito obrigado por estar por aí e agora, sem mais delongas, bora lá ouvir Legião Urbana com Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar. É isso mesmo, galera. Hoje, grande música de Legião Urbana e grande música por todas as outras que eu ouvi de Legião Urbana. São todas espetaculares. Esta, sem dúvida que não, será diferente. Bora lá, galera. Se fiquei esperando o meu amor, Catalina Urbana com Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passava. Só dlaa, galera. Simples, ficamos fortes Quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu Quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu Cheio e mãe, com a mãe Contrave ser querido Quero vim à nação soberana Com espaço, com beleza e desmander Meus amigos, sempre surpreendido aqui com a grande voz deste vocalista E claro, com a geração que ele marcou Porque muita gente já me disse que é brutalíssimo Todas as músicas dele, Renato Russo São poemas brutais É isso mesmo, galera, vamos continuar Isto é muito bom Música 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 De olhos fechados não me vejo E você só viu pra mim O Deus que tirai os pecados do mundo Sem piedade dói O Deus que tirai os pecados do mundo Sem piedade dói O Deus que tirai os pecados do mundo Sem piedade dói O Deus que tirai os pecados do mundo Sem piedade dói O Deus que tirai os pecados do mundo 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 E o parto eu é isso mesmo Amanhã provavelmente vão voltar aí Os vídeos do Brasil Sim, aqueles vídeos com o Guti Com o Olga e com muitos mais Aí sobre o Brasil E outras coisas mais É lógico que sim Então não saia daí E vamos voltar aí em grande Muito obrigado por ter assistido a este vídeo Beijinho no coração E até já Bye Tchau Tchau